E aí galera, tudo certo, tudo tranquilo, sejam bem vindos de volta aqui ao Watch Dogs e vamos lembrar, essa é o nome da próxima missão aqui, de campanha, estamos evidentemente num cemitério aqui. Tá, vamos começar a nossa missão, Lena Pierce. Você sabe quem tem deixado as flores? Não. Mas essa garotinha tem muitos amigos. Tinha. Preciso seguir em frente. Eu sei. Todos nós vivemos um pesadelo, mas você tem que parar de tentar consertar isso. Não estou tentando consertar nada. Hayden, eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está caçando as pessoas que fizeram isso. E fazendo isso, vai nos colocar em perigo de novo. Vocês não correm perigo, porque eu vou protegê-los. Você ouviu o que eu disse? Hayden, por que você não para? Por quê? Eu preciso saber. Você é meu irmão. E eu te amo. Mas Jackson é meu mundo e não vou pensar duas vezes antes de afastar ele de você para protegê-lo. Me prometa que você vai parar. Você não pode salvar a Lena. Eu a matei. Não. Você não matou. Eu não culpo você. Mas me prometa que vai parar. Nós precisamos disso. Como uma família. Eu prometo. Talvez ela tenha razão. Lena está morta. Não posso mudar isso. Como é que eu saio dessa? Você tem um problema. Um sobrevivente do estádio. Se ele resolver falar, ele pode se identificar. Um sobrevivente? Como isso aconteceu? Pelo visto, ele não morreu. Ah, relaxa. Eu tenho um plano. Me encontro em Gorman Heights, no terraço. Tá. Pra quem não se lembra, no primeiro episódio, causamos um estrago lá no estádio. E... Estamos com um problema. Ah, eu preciso de um carro, gente. Pra onde que é? Pra cá? Então. Partiu. Opa, está indo pelo caminho errado, né? O GPS está indicando pra cá. Perdido esse mapa aqui. Então, vamos pro lado de cá. Opa. Vou mostrar pra vocês, gente. Tem o foco, tá? Eu ainda não havia mostrado. Isso é útil pra quando a gente está naquela correria, que é fazer uma curva muito rápido. Não está vendo nada. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Muito bom. Ai, caraca. Quem deixou um carro no meio da rua? Então, vamos aí. O jogo continua bonito. E continuamos seguindo o nosso caminho aqui. Ai, caraca. Assim, pra andar na estrada, né? Na rua e tal. Você acaba destruindo tudo. Ai. Esse carro é ruim de curva. Sai, pedestre. É ruim de curva? Tá. Partiu. Vamos voltar... Pro centro. Sai, 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 sai. Será que a gente pega carro bom? Será que a gente pega carro ruim? Mas é assim mesmo. Estamos voltando pro centro da cidade. Ai, caraca, velho. Que coisa aquele carro do... Ah, fi. Pera aí. Ai, caraca. Tá bom. Nossa. Desde o caminhão bater ali. Tudo bem. Estamos indo, chegando, chegando. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, caraca. Vira, vira, vira. Isso. É. Estamos a 300 metros, mais ou menos. E eu não causei tanta confusão, né? Por enquanto. Tá. A gente precisa ir aqui. Nossa, tem uma ponte ainda. Ai, pera aí, pera, 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 pera. Isso. Bom lugar pra estacionar um carro. Excelente. Estaciona um carro na calçada, né? Moça nem migra ali, ó. Iniciar missão. Cadê ele? Às vezes é muito difícil trabalhar com o Jordi, mas é melhor do que nada. Se tudo fosse diferente, talvez eu estivesse caçando ele. Ou vice-versa. Mas se ele falar que temos um problema, eu preciso entender isso como algo bem pior. Não posso deixar essa testemunha me identificar. Senão tudo vai ficar fora de controle. O problema é, como que eu chego ali? Caixa eletrônica? Dá pra entrar aqui? Não, não dá. Ai, caraca. Não tem nenhuma escada, não? Consegue escalar isso aqui? Ah. Oi. Merda. George, quem são eles? Bom, eles moram aqui. O que houve? Bom, eles levam a séria a segurança nesses prédios, então... As pessoas se sentem bem e seguras vivendo aqui. Essas pessoas não precisam nem de trancas extras nas portas. Eu acho que eles querem dar uma olhada no entregador de pizza antes de abrirem a porta. Tá bom. Ótimo. Claro. Onde é o problema? Por isso eu trouxe o alicate. Ele abre a porta um tanto assim, tem a corrente, eu passo ele e corto. E adivinha só, não é um entregador. George, o problema temos que resolver. Estamos resolvendo. Nós já estamos buscando uma solução, Pierce. Você não dá valor a nada que eu faço por você, nem mesmo percebe o quanto eu cuido de você, não é? É mesmo? É. Me faz um favor, vamos logo. Quanto tempo temos? Não tanto quanto precisamos. Ah, lembra do cara durão do estádio? Ele não é mais tão durão. A polícia o colocou na Chicago Correctional. Ah, ele está para ser interrogado e eles vão chegar até você. Como isso foi acontecer? Joga mesmo na cara. Olha essa vista. Está vendo? Houve uma ligação de manhã. Alguém está pagando o Bicope Dólares para pegar esse palhaço e fazê-lo falar. E um desses homens é o responsável pela tarefa. Parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha. Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco. O coitado do Maurice se mexou depois do seu show. Não se preocupe com o que eu vou fazer. Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro e dessa vez não mato o chefe. Eu meio que preciso dele. Você acha? Infiltre-se no pátio ferroviário. Lá do outro lado. Dá a volta. Será que dá para pular na água ali? Vamos acabar logo com isso, tá bom? Ai caraca. Morri. Espera aí, gente. Eu estava querendo cortar um caminho ali, mas não deu certo. O negócio é atravessar o lado aqui do rio. Onde que tem subida? Tem uma ali. Tem lá também. Tá bom vir por aqui mesmo? Eu só consigo chegar ali rapidinho. Já vi que tem uma galera ali. Você viu que ele vai conseguir subir? Ah, subiu. Tá. Como que a gente entra aqui? Agora que é perigoso. Os caras me viram já? Tem um aqui. E aí? Mais alguém? Tá vendo aquele cara ali. Ô cara. Já era? Tá de boa. Tem um cara aqui. Tá do meu outro lado. Merda, não aguento mais. Tem uma galera agora. Tem três agora. Calma aí, gente. É, estamos indo bem. Tá, tenta me aproximar. Tem uns caras vindo desse lado, né? Cadê esses caras? Procure por ali. Não tô vendo eles. Ah, tem um cara lá. Que merda. Eu conheço, cara. Qual deles? Eu sempre esqueço, não me entendi. Ah, já era. Precisa de mais caras aqui. Dulley. Dalson. Pode deixar. Eu não tenho amigos. Que caraca. Acho que é um cara lá. Que carapelão, velho. Eu vou matar ele. Eu tenho um. Eu vou tentar dar a volta aqui, gente. Ah, caraca. Calma, calma. Tô tentando achar os caras, gente. Não tô achando. Por tudo pra lá já? Tá, vou tentar vir por aqui. Eu, cadê esses caras? Tá, eles estão em cima de mim, será? Tá, eu vou tentar chegar lá no ponto de missão. Por aqui, acho que não tem mais ninguém. Ou tem pouca gente, né? Caraca, tem que desbloquear o negócio. Pera aí, gente. Aposto que o chefe está naquele escritório. Ativa. Beleza, sai correndo que nem louco agora. Ele é todo seu. Espera, espera. Pare. Quem é o responsável pelo trabalho na prisão? O quê? Não sabemos do que está falando. Lance Brunner. Como vai a família? O que você tá fazendo? Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. É, e as crianças precisam estudar. É caro pra um chefe de sindicato. Foda-se. E tem também a sua segunda vida. Conta as fantasmas com muito dinheiro nelas. Olha. Você sabia que seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda. Os policiais adorariam conversar. Tá, espera aí. Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem, tudo bem. Merda. Trabalho da prisão. É o Angelo Tutti. Ele tá no compoio. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui. Por que a família é dele? Correu seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. Tem uma galera. Caraca, velho. Esconde? Tem muita gente aqui. Caraca, velho. Onde serve? Ele tá atirando em mim? Onde está atirando em mim? Caraca. Muita gente. Tá. Espera aí. De novo. Tem que ser que nem logo aqui Lembro que por aqui tem uma escada Beleza Vaza, vaza, vaza Eu acho que por aqui tem uma escada, né? Uma porta, qualquer coisa Que serve para fugir Barco, barco, não tem barco não Ai caraca Putz Calma gente Tentava, tentava de novo Aqui não vai ter que ir com calma gente Tem muita gente aqui Ai velha copa para o view Caraca Caraca Ai Ai Dá para se esconder aqui Uh Ai gente demais Calma Eu sei que você está em algum lugar Estou emboscado aqui Caraca Carrega Calma Tenta eliminar esse cara aqui Aparece Mas tem outro aqui Último local do alvo verificado Procedendo disparo Calma Vou Aí Caraca Como esse cara Isso Carrega Carrega. Espera. Calma aí gente. Um pouquinho de paciência. Tem muita galera aqui. Aparece um? Cadê? Onde que tem mais? Tem um cara vindo aqui. Ae, matamos todo mundo. Missão completada. Ufa, foi difícil hein. Ei, você não retornou a minha ligação. Assou o cara que rastreamos? É. É uma longa história. Escuta, preciso encontrar outra pessoa. Dessa vez eu tenho um nome, Helena Tucci. Tá ligado ao cara que tô procurando? Ela mora em Chicago? É. Eu preciso da localização agora. Achei. Nossa, ela tem um rastro digital enorme. Tá, hoje de manhã ela postou sobre uma reunião que será hoje em frente a Williams Tower. Tá bom. Te ligo quando chegar lá. Talvez precise de ajuda. Mas é isso aí galera. Terminamos a missão. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tá cada vez mais eletrizante aqui os episódios. Hihi. E vejo vocês na próxima. Um grande abraço pra vocês.